Música Transmissão de Liga Nacional de Futsal Este é o ginásio Amário Vieira da Costa em Umoarama Autorizou o árbitro, bola rolando Tá valendo o primeiro tempo lá em Umoarama O jogo entre Umoarama e Cascavel Você ligadinha aqui conosco na LNF TV Vamos juntos pra essa grande partida A gente também não está aqui na tela Vamos agora então pra falta Rolou de lado, é batida, cruzada, ela vai fora Lateral cobrado pro Cascavel Aí o Léo Souza Eis o lançamento, bola foi viajada alta Furo de quadra, batida pro gol 30 passes mais longos nesse momento ainda na quadra E o Umoarama, Vitão fez o passe pra trás Dominou a batida pro gol Ela toca na trave e vai fora Esperou a aproximação, chega o Murilo Pela lá direita Entrou de novo no Caio Girou pra cena na cação, bateu pro gol A defesa do Léo Souza E nada a batida, o Alex No escanteio pra equipe da casa Deu desvio, toca na trave O rebote caiu, ele isola Vai girando o bala da equipe do Cascavel Na quadra defensiva, faltando 3 minutos A escapará rápida pela esquerda Na batida de primeira Sobrou ainda pra ele A batida, ela vai fora Vem pra batida Fogaça A atenção, a batida Pegou o Léo Souza Deu a saída de bola O cronômetro já zerado Aparentemente arbitragem ainda não Deve ter alguns milésimos Essa é a diferença Vai só cobrar o lateral Agora sim então Finalizado o primeiro tempo Lá em Moarama, final Primeira etapa Zero Moarama Zero Cascavel Gustavinho, passe a frente Fez o pivô, girou o Carlão Chegou de nada Bateu pro gol, pra fora Perpente Jogando como visitante Em Moarama Hernandes, aceitava a jogada Falta Foi puxada ali o Schaefer Falta em cima dele Na jogada com o Hernandes Ó, Schaefer recebeu Hernandes E aí a falta Hernandes Cascavel não sai dessa Léo Souza Hernandes Bola pro alto De cabeça Ajeitada E aí foi travando o jogo É a batida Falta pra equipe do Moarama Batida direta Eu sou o arroba Cadu Anderlein na boleta Arroga Gabriel Anderlein Vem o time do Moarama Batida pro gol Léo Souza O rebote aí Na cruzada Tira em cima da linha Deve ter alguns milésimos É, vai só fazer a bola rolar pra Zerar completamente Arbitragem Serra Final De jogo em um Moarama Lá no ginásio Amário Vieira da Costa No Paraná Zero Moarama Zero Cascavel Décima terceira rodada E aí